Padre Alessandro, rezar por você nesse momento, Deus de amor e de poder, o Senhor quer fazer em mim e na vida de cada pessoa uma obra nova, e o meu coração, nosso coração, o Senhor quer modificar, então vem Jesus agora, neste exato momento, e faça uma obra nova na vida deste teu filho e desta tua filha, Jesus. O Senhor como o mestre dos mestres, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o médico dos médicos, entra agora Jesus na vida deste teu filho e desta tua filha, retira Jesus todo o entulho, toda a sujeira que está ali armazenada, faça uma obra nova na vida deste teu filho e desta tua filha que está me assistindo agora, Jesus. Entra Jesus na vida deste teu filho e desta tua filha, restaura Senhor esta vida, cumpre Jesus com a tua promessa e eis que estou à porta e bato. E se você abrir o teu coração, se você abrir o teu coração, a tua porta, a porta da tua vida, eu vou entrar e vocear com você. Por isto Jesus, por isto Jesus entra agora na minha casa, entra na minha vida, mexe Senhor com as nossas estruturas, restaurando Jesus a nossa vida, Tirando Jesus cada um de nós do fundo do poço, da tristeza, da angústia, do sofrimento, da depressão, restaurando Jesus, esta família. Devolve Jesus, devolve Jesus a vida para esta pessoa, alegria para esta mulher, para este homem, que já bateram em tantas portas, mas não conseguiram achar a solução. Pois hoje o Senhor, pois hoje o Senhor está na nossa frente, pois o Senhor é o caminho, a verdade, a vida. Assim como o Senhor fez na vida de Zaqueu, faça na vida de cada um de nós, Jesus, este milagre. Eu também, como o Senhor fez na vida de Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, Senhor, e olhar para ti, chamar a tua atenção para a minha vida, Jesus. Porque eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso de ti, Pai, vem Senhor, o Senhor que está te curando agora em tua casa, o Senhor que está fazendo de você um homem novo e uma nova mulher, Toma posse de ti, toma posse de ti, toma posse dessa cura, dessa libertação, e toda maldição, no nome de Jesus Cristo, toda casa de vida, no nome de Jesus Cristo, cai a ponteira. Que, por Deus, oh, zaqueu, eu quero subir, o mais alto que eu puder, só para te ver, e olhar para ti, e chamar a tua atenção, Para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Cuidado com a paz Faço tudo pra te servir Entra na minha casa Entra na minha vida Me ache bom Minha estrutura Sará todas as filhas Me ensina a vencer de lá Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu Deus Eu preciso de ti, oh Pai Eu preciso de ti, oh Pai Eu preciso de ti E eu preciso de ti